Apesar de ser o primeiro item da pauta, o plenário não deverá votar o projeto que vai autorizar a Petrobras a vender até 70% do direito de exploração do pré-sal. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, deixou para o dia 27 a votação da sessão onerosa em respeito a um acordo firmado com a oposição que não criou problemas para aprovar o pedido de urgência da proposta. Os senadores deverão votar de fato projetos relacionados às finanças públicas e um outro que vai limitar os efeitos da lei da ficha limpa. Pela proposta, a punição de oito anos de inelegibilidade só poderá ser aplicada a fatos ocorridos a partir de 2010, data da sanção da lei.